Gente, então dia 7 de junho de 2019, aula de Histologia Geral, GSA 110, para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto agora é continuação de tecido nervoso. Essa aqui é a quarta parte, não é isso? Quarta parte da aula, nós vamos ter uma quinta ainda. Então, aqui eu quero falar para vocês da lâmina 0800 da aula, que é a lâmina de astrócito. Aquela célula que vai fazer o pé vascular. Não tem segredo. Olhou, você tem um corte. Você olhou perto da periferia dele, na beiradinha, é astrócito protoplasmático. Aquele cheio de prolongamentos. Olhou no meio do corte, astrócito fibroso. Aqui, por exemplo, fibroso, 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 fibroso. Detalhes para você não errar. Muitas lâminas aí, coram de forma inespecífica outras coisas. É impregnação pela prata. Se você deixa muito tempo, o corante sai corando o que ele não deveria. O que você pode ter corado aí? Duas coisas. Os vasos. Olha o vaso sanguíneo. Isso aqui é um astrócito? Não, é um vaso. Está vendo? Olha isso aqui, é um astrócito? É um vaso. Olha isso aqui, é um vaso. Perto dos astrócitos, às vezes, tem um vaso. E tem o prolongamento do astrócito encostando no vaso. Que é aqueles pés vasculares que eu contei para vocês. Porque ele retira a substância do vaso sanguíneo que está aqui. Outra coisa que não deveria estar corado e que está corado em muitas lâminas aí, são neurônios. Como evitar a confusão? O neurônio é enorme. Isso é cérebro. O neurônio é triangular, piramidal. Então, se você tem uma coisa assim, olha aqui, sei lá, uma coisa assim, às vezes com um prolongamento e outro, isso é um neurônio, todo pretinho, que é prata. E o outro é bem menor, cheio de prolongamento. Tá? Cheio de prolongamento. Então, a diferença entre um e outro é grande, tá? A diferença de tamanho é grande. Então, para não errar na hora da prova, você tem que saber distinguir. Um, astrócito fibroso e protoplasmático. Dois, o vaso sanguíneo, que são essas linhas normalmente. Três, os neurônios, que são bem maiores e triangulados. Aonde achar o fibroso? Você vai para o centro do corte, que ele fica na substância branca. E onde achar o protoplasmático? Na periferia. Agora, toma cuidado, olha aqui, repara numa coisa, ó. Então, todos esses aqui são fibrosos, tá? Agora, olha o protoplasmático. Uma bolinha toda cheia de prolongamentos. E, às vezes, uma bolinha emenda na outra. Quem é esse aqui? Isso aqui é um vaso, tá vendo? Tá? Pedacinho de vaso, ó. Todos os pedacinhos de vaso. A célula que você quer é essa aqui, ou essa, ou essa de cá. Só que, às vezes, quando você olhar na periferia, elas estão emboladas. Uma embolada com a outra, porque elas estão muito próximas, tá? Já os fibrosos, mais centrais, eles ficam mais afastadinhos. Deixa eu ver se eu tenho uma região que eles estão bem embolados aqui. Fibrosos, protoplasmáticos, tá? Olha aqui, ó. Olha como é o protoplasmático. Cheio de prolongamentos. Então, ele parece uma cabeleira alvoroçada aqui, ó. Enquanto essa aqui, cabelinho mais certinho, tá? Tudo bem? Ok? Bem, só lembrando que esses aqui na periferia podem estar meio embolados. Vamos olhar? Não dá pra errar. Tá vendo por que a lâmina 0800? Por quê? Porque pouca coisa, uma coloração só pro astrócito. Você precisa saber diferenciar o fibroso do protoplasmático e diferenciar o fibroso e o protoplasmático dos vasos e dos neurônios, pra não ter problema. Vasos e neurônios são coloração inespecífica. Ou seja, não deveria estar corado. Vai estar corado, muitas vezes, porque a lâmina ficou muito tempo na prata. Ok? Vamos olhar?